Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na De novo Bateu saudade E quer voltar pra ela Quebrou a cara Quer voltar pra cama dela Bateu saudade E quer voltar pra ela Quebrou a cara Quer voltar pra cama dela Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Faça lá em casa Na minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em sala Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo O Porta Celeste O Porta Celeste Bateu saudade e quer voltar pra ela Quebrou a cara, quer voltar pra cama dela Bateu saudade e quer voltar pra ela Quebrou a cara, quer voltar pra cama dela Passa lá em sala Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em sala Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo O Porta Celeste O Porta Celeste Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama 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 Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama